E é isso, né? É isso. Ô, Bibi, vem dar tchau aqui só. Ela tá brincando, ela não quer ver, não quer ver. Só fala tchau aqui no microfone, aqui, ó. Vem cá rapidinho aqui, ó. E fala tchau. Ó, tosse, ó, tosse. Ó, tosse. Ela faz uma manha pra mãe. Fala aqui, ó, assim, ó. Tchau, galera. Tchau. Galera. Tchau, galera. Tchau. Fala aqui, fala de novo. Tchau, galera. Tchau, galera. Manda um beijo. Um beijo. Se inscreve no canal. Joga o beijo pra eles, assim, ó. Aqui, ó, na câmera ali, ó. Joga ali naquela câmera, lá. Ah, beijo. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Beijo. Beijo.